Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Vinícius Podcast. Temos aqui conosco um artista super, super, super talentoso e muito exigente. Nós já tivemos cá alguns convidados que falaram sobre ele, que falaram plano. Quando trabalhas com ele, você manda dez vezes o mesmo projeto. Ele diz, não, sim, não, mas nunca é por mal. E sigam todos os nossos canais, seja YouTube, Spotify, estamos lá, estamos no Facebook, até no TikTok estamos lá. Há muita gente, percebemos que há muita gente que está lá a nos assistir, mas não está a seguir as nossas plataformas digitais. Mas pode correr lá e ir seguir as nossas plataformas. Vamos começar o episódio hoje antes de seguir. Um minuto de silêncio para isso. Brincadeira. Senhoras e senhores, ladies in the house. Sejam muito bem-vindos, ladies. Muito obrigado. Por aceder um convite. Claro, estou muito feliz por estar aqui. Vocês sabem, eu não gosto de falar. Não gosto de falar. Thank you. Thank you, thank you. Dizem que minha voz é... Nos últimos episódios, minha voz está mandando baixa em relação aos convidados. Acho que hoje vou superar, vou superar, ler isso. Vamos ver, vamos ver. Estava a conversar, só eu começo a falar, de repente já começa a falar alto, depois baixa. Thank you. Não, thank you so much, Kassi. Mandei um bonito estúdio, grammy. Thank you. Grammy, man. Thank you. Eu fiz um dive, não tão deep assim, porque o teu canal do YouTube já não tem lá muitos vídeos. Eu fiz um deep aí e vi que o primeiro vídeo, o vídeo número um no canal é The Crew. Será que, e sabemos que lá em baixo, o primeiro lá em baixo. Ah, tu está a falar em termos de ordem. Exatamente, em termos de ordem, lá em baixo o que inicia. E aquilo é The Crew vivo, né? O The Crew, o que eu lassei no YouTube. O que eu lassei no YouTube está na página da Jubek. Ah, ok. Aquele é o que eu pus ali ano passado, que vem junho. Ok. Deixa ela pôr. All right. Então, eu vi essa música, eu esperava ver mais, eu esperava ver mais. O canal de Lilies, Lilies, rap a long, long, long time. Será que The Crew marca a tua, diria, nova carreira ou é uma nova era? O que seria? Yeah, exatamente. The Crew. É uma linha engraçada que tu esteja a perguntar essa cena primeiro, porque muitos, sempre que eu estou num sítio, eu digo tipo, minha carreira começou em 2013, 14. O pessoal fica tipo, não é possível. A melhor música tua é eu e os jogos. Ah, o fedeiro. Estão a ver? Estão a ver? E a única coisa que eu estou a tentar explicar é, porque eu percebo, está a ver, eu percebo o amor e agradeço o amor. Eu sei que eu tenho fãs que até hoje, tipo, vão a shows, estão a seguir a carreira. Que o primeiro encontro deles comigo foi quando eu era uma criança, está a ver, quando eu tinha tipo 15, 16 anos, que era time de young 60s, times de comboios. Nós tínhamos 15, 16 anos naquela época, 17, está a ver? Então, nós viemos ao estúdio uma e outra vez. Nós estávamos a namorar, estávamos a começar a beber, estávamos a estudar, estávamos a passear, está a ver? Só que pronto, o nosso hobby era cantar. Nós gostávamos de escrever, gostávamos de ouvir beats, gostávamos de fazer beats. O que nós fazíamos como o nosso ofício, só que éramos crianças, então era educação naquele caso, era escola, aquilo que era o foco, futebol, basquete, aquilo que era o nosso foco. Só que, para graças a Deus, temos um talento que, mesmo enquanto putos, as pessoas identificaram-se com eles. Mesmo enquanto putos, o Mike Bick já estava dentro de negócio como tal. Eu digo, vamos putos, em vez de estarem aí muito nas streets também, está aqui uma cena para eles fazerem. Nós, adultos, estamos a fazer a sério. Nós estamos a fazer mola, nós estamos a conversar com pessoas. Cada vez que vendem conosco, estamos tipo, nós somos uma marca e tens que pagar x, 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 x. Não estávamos a fazer isso, nós estávamos a ver promover, mesmo o promover música, era uma cena de hobby, estávamos a ver? Tipo, nós estávamos a promover música para depois chegar na escola e aquela baby que, é bem tão interessante. Então, é tipo, é, tipo, viste aquela coisa, please call me, né? No entanto, quando termina essa fase, eu até lembro-me que eu acho que fiquei, tipo, uns três anos sem gravar, sem escrever até, está de ouvir? Que é a fase de começar a levar namoros e saídas à noite a sério, está de ouvir? Então, nessa fase, eu estava muito focado na faculdade, focado em acabar meu... Eu tinha o meu gol de acabar o meu curso de direito, tipo, com 22 anos e consegui chegar nesse gol, está de ouvir? Era mano imputo ainda. Então, parece que sim, era... A caveira começou naquela altura, mas eu não considero isso, está de ouvir? Eu considero que a minha caveira começou quando eu termino os meus estudos, estou olhando para a esquerda e para a direita, a família está tipo aí, já agora onde eu tenho aí que para te dar um estágio, vai lá, estou aí para esse estágio, não tenho tempo para tratar coisas de música, não tenho assistente, não tenho agente, não tenho um manager, tenho um produtor, mas o produtor é meu amigo, na verdade, que é o puto, está de ouvir? Não está, tipo, não é... Quando eu lhe apresento às pessoas, não é tipo, este é o puto meu produtor, este é o puto meu amigo, está de ouvir? Então, este é o puto meu amigo, já era o que que vocês acabam de entrar aí. Este é o puto meu amigo, está de ouvir? Mas quando já era a minha carreira, este é o puto meu parceiro de negócio, o meu produtor, está de ouvir? Então, antes era isso, acabo a escola, vou fazer estágio. Quase a terminar o meu estágio, começo já a sentir algo, tipo, acho que tenho que voltar, voltar a, voltar a, temos que, temos que, já estamos nessas, temos que, temos que voltar, vocês já tiveram grupos de amigos que têm um plano, Temos que voltar a viajar, maninho, para a bilhete, a malta não passa muito tempo, era esse momento para nós, não é? Mas naquela altura eu tive uma oportunidade de fazer um estágio em Portugal, mas uma coisa que não tem nada a ver com música, não é? Então, tipo, só, não era o início da minha carreira naquela altura. Eu pensei até no início da, no verdadeiro início da carreira, eu ainda considerava aqueles anos, mas à medida que eu fui entrando no negócio, entrando no mundo, entrando no trabalho, entrando numa cena de, é a primeira vez que estou a chegar à casa e estou, tipo, pô, eu já estou cansado de um bem baninho. É música. Antes era, tipo, é a festa, é só diversão, está a ver? Não era a nossa profissão, está a ver? Tipo, era um hobby que nós acabamos, por causa da atenção que tivemos, da motivação que tivemos do people da nossa cidade. Acho que nós só fomos à beira naquela altura, está a ver? Fomos à beira, porque o nosso amigo mudou-se para a beira, ele disse, velho, eu abri a casa, eu colhi o supermotor, faço o show. Fomos de base, está a ver e tudo mais. Eu, Nani, é o puto. Há uma foto até antiga nossa, que sempre em alguns aniversários, jamais nem fãs que postam, não é? Então, foi a única coisa que é, tipo, profissão, que nós quase que fizemos. Mas era uma viagem que estava, uma passeia, para viver nosso brado dessa lema. Está a ver? Então, quando eu estou já em Portugal, a trabalhar, eu não me esqueço desse dia. Não me esqueço mesmo. Tipo, eu, às vezes, em certos momentos da minha, momentos altos da carreira, eu tenho aquele flashback. Tipo, eu vivia sozinho, né? Via sozinho, nas Amoreiras, na zona. Trabalhava num mall chamado de Amoreiras. Tinha um escritório de advogados lá. Maninho Nice, Alto Pivo, big shout-out para eles. Receberam muito bem, ensinaram Maninho Cenas, mostrou Maninho Cenas em Lisboa, o Boss lá e tudo mais. Então, na caminhada para casa, é a Europa. Tens altura de inverno é inverno. Altura de verão é verão. Então, na caminhada para o apartamento, acabava de sair o álbum de The Weeknd. Para quem é fã de The Weeknd, sabe que o primeiro álbum do gajo era Maninho triste. Maninho melancólico, Maninho pesado. Estás a ver? Os beats, as da... Exatamente, os acordes, as melodias, as mesmas coisas que ele estava a falar. Era um jovem, mais ou menos da minha idade, que estava a falar mais ou menos a mesma cena que eu... Algumas coisas que ele dizia. Eu ficava tipo, poxa, eu sinto uma assim. E... Era inverno, eu estava a caminhar, tinha uma vó longa, que eu tinha que caminhar até chegar ao meu prédio. E como não tinha mais nem prédios altos, e mais nem árvores, e era inverno, estava mais nem cinzento. Nesse dia, eu usava um fato que estava chateando. Ao ouvir The Weeknd, ia deixar triste. Mas a tristeza foi positiva naquele momento, porque levou-me a fazer uma revisão da minha life. Tipo, ok, és um gajo de 22 anos, que tem curso de direito, estás aqui na Tuga, vais fazer 23 este ano, estás já no caminho, a trabalhar para o senhor, o senhor grama a manhã de ti, trabalhas bem, sou eu a conversar comigo. Trabalhas bem, epa, é uma puta, o office que tipo, mandou-te para aqui, está tipo, epa, esse puta aqui, já mandei um povo lá com essa idade. Eu acho que deviam, já estão a fazer planos para mim. Está já a ver? Então eu estou tipo, ok, eu não posso decepcionar esses senhores todos. Deixa lá, eu tenho que tomar uma decisão sobre o que eu quero fazer da minha vida realmente, e tenho que fazer um plano, um plano de verdade, porque, por algum motivo, eu tinha consciência que ia demorar maninho. Até eu chegar, até eu chegar a, alô, ei, bem-vindo ao podcast aqui, como é que é o Lise? Quero fazer a minha entrevista. E aí, bem-vindo, Lise, ele já fez. Naquela altura, eu tive que, eu já tinha uma ideia, que teve, essa cena não vai ser fácil. Mas não sabia. Mas a imagem passava da tua cabeça, que poxa, essa cena não está a fazer, não é? É uma cena. Estou a sentir que, tipo, o direito não é, tipo, até grama da cena, até de ver, eu gostava daquela cena, tipo, interessava-me. E, tanto é que, uma das soluções, acho que, no progresso da nossa conversa, vamos chegar lá, uma das soluções para investir na música, foi o tal direito. Espera, eu usei essa cena para me ajudar, várias vezes uso até hoje. Então, nessa altura, estou tipo, mas, mas ok, já estou aqui, canto em português ou em inglês? Qual é a cena? Estou na Europa, talvez possa conseguir ser assinado para a Def Jam, era esse time, assinado para, assinado para, hoje posso ser assinado para essa, talvez possa ser assinado, mas em português, não havia quase hipópolisófono a bater no mundo como agora. Não existia essa cena. Tipo, era uma cena longe mesmo, tipo, de nós. Acho que era, você sim, um gajo do Brasil aqui, Gabriel, o pensador, mas era um tipo unicórnio, está já vendo? E olha como agora tens mil e tal. Então, nessa altura, antes de eu viajar, eu lembro que estava no estúdio com o Lílio, estávamos a falar de Lílio, que antes de começarmos, Lílio sempre foi um grande irmão meu, sempre esteve ali para mim, sempre, o Big Charol Lílio. Então, fiz uma música com o Lílio em inglês, e um amigo dele dos Estados Unidos. e lá nos Estados Unidos, os gajos diziam, tipo, o Flá, esse Tobreda canta, mas nem bem, inglês é de moça, o gajo. O gajo aprendeu. Começaram a fazer essas perguntinhas. Eu lembrei-me desse momento, eu fiquei, tipo, ok, isto é interessante. Deixar lá falar como o Pipa do Lílio Maputo, para ver se me ajudam a encontrar um... Vou responder a tua pergunta. Para ver se ajudam-me a encontrar um estúdio, está a ver? Engraçado que, mais tarde que eu descobri, tipo, esse gajo é um gajo pesado, mas naquela altura, era só... Os gajos que me davam um maninho suporte, em termos de, tipo, precisa de alguma cena. Naquela altura que eu estava na Tuga, era Daigo, Damani Van Dunen, que é um angolano, Celso Oppi, outro angolano, que era um artista ativo lá, mas hip-hop não é nada, lá naquele time. Tipo, era hip-hop e hip-hop, mas não existia um business como tal. Mas eram gajos que estão de bebê, puta, canta também, vamos jogar futebol, um freestyle aqui, acolá, está já vindo? Então eles ajudaram-me a chegar a um estúdio, que era o estúdio do Milton Gulli. Não sei se tu conheces o Milton Gulli. Eu conheço. É, o estúdio do Milton Gulli. Tipo muito com as a gai, né? Exatamente, está já a ver? E ele, o Milton, super chill, tá, tu gajo? Big shout-out para o Milton. Tipo, eu nunca tive a oportunidade de propriamente agradecer a ele. Eu nem sei até que ponto. O Milton parece-me um gajo que não está assistindo podcasts, tipo, está assistindo podcasts das cenas dele, tipo, parece um gajo que está assistindo cenas de artistas, tipo, Hollywood. Mas, epa, não sei, vais-me dizer tu, Milton, onde é que nos cruzarmos? Porque, ele, é, ele foi, o estúdio dele, aquele momento, aquele dia, foi, o primeiro dia do resto da minha vida, essencialmente, estás a ver? Porque ele, epa, o gajo não precisava de fazer aquela cena. um ponto estranho, que ele não conhece nenhum lado. Estão a dizer, que esse gajo que eu vi gravar, de boa lá, eu nem tenho mola para o estúdio, tipo, meu papá ajuda, estás a ver? Veio-me buscar, a casa dele era do outro lado do rio, veio-me buscar. Eu lembro que, nessa altura, estava com a minha baby lá. Veio-me buscar, atravessamos o rio para o estúdio dele, eu lembro-me que o estúdio dele, ele tinha uns cais, ele estava a gravar com o Dog, ali, etc. Estás a ver? Eu tinha o dedo dele, ele tinha uma vibe manig dele, estás a ver? Tipo, nós estamos a fazer, estamos a contar o que eles estão a fazer, estamos a fazer tudo nisso, estamos a viajar para ali, estamos a viajar para aqui. Mas o sound deles era mais afro, estás a ver? Então, tinha mais tração naquele time. Gravamos a minha primeira, acho que foi a minha primeira música em inglês, Big, chamava-se Big. Big e mais uma. Eu lanço o Big para a Moz. Nesse momento, eu, antes de lançar o Big, tomei a decisão de, eu quero ser um artista, quero ser uma pessoa que faz music business, não música como hobby, como eu venho fazendo, mas business. O que significa que eu vou acordar todos os dias, vou estudar a área onde quero entrar, vou ler todos os livros que tenho que ler, vou ouvir todas as entrevistas, vou ter que ouvir, vou ouvir todas as pessoas que subiram, desceram, caíram, vou para gasto, tipo, esse gajo já está no game, mas está 30 anos, se ela vir com 48, como é que eu vou estar? Estar a ver? Se eu fizer o que esse gajo fez, era um gajo como pedido hoje em dia, infelizmente, eu não quero ser, quando eu tiver na idade do gajo, pelo menos no que devo, respeito ao fim da história, não é isso, mas naquele time, na mesma tipo, eu estou tipo, ok, tenho que fazer esse exercício, alright, tenho certas barreiras, parentes, o fato de não ser um negócio no meu país, etc, então podemos dizer que nessa altura, isso foi 2011, 12, 11, 12, foi nessa altura que a minha carreira começou. Alright, e não sentes que há people que... Sorry, é por isso que tipo, testa da crew ali, nem tínhamos vídeos, eu não tinha, tipo, vídeos meus, nunca vou, nunca vimos, saiu no canal de Kizai, com o Daido, está já vendo? Acho que era o meu único vídeo. Alright, não sentes que há people que ainda diz, eu prefiro, eu já ouvi isso várias vezes, eu prefiro o Liz Antigo, já ouvi quantas vezes isso? Várias vezes, em vários momentos da minha carreira. Como é que lidas com esse ano? Entendo, entendo, porque isso é o karma de um artista versátil, que consideramos versátil. Isso é um karma de um artista que, graças a Deus, consegue longevidade. É por isso que tens Jay-Z a dizer, you want the OJ by the O albums? Queres o antigo Jay-Z? Compra-lhe meus álbuns, antigo, what do you do? Você está a ver que esse meu novo álbum está me a fazer elevar ainda mais porque eu sou um artista que consegue ser corrente e ainda ter a essência dele lá. O que significa que sim, alguns ficaram para trás, mas muito mais se juntaram e alguns perceberam e estão, tipo, nós estamos a evoluir com ele também. E não só, ainda tens a chance de vir ao show e no meu show vais encontrar umas gotinhas daquele, do Leilis, depende, tipo, se estás no Leilis antigo de eu e o jogo, etc, não vais apanhar essas coisas. Mas se da crew para frente, se estás nesse Leilis antigo vais encontrar alguma cena e show é uma cena que eu me orgulho muito em dizer que é uma das melhores experiências que um fã pode ter. Tipo, eu e eles no palco, tipo, a malta faz uma team incrível, está a ver? É sempre top, não interessa em que país, em que cidade e já fomos para vários. Mesma história, mesmo love, mesma conexão, é mesmo uma cena que a malta faz. Oh, all right. That's great. E Leilis, é uma pessoa que canta tanto bem em inglês, canta bem em inglês em português. Não precisa, você sabe disso. Canta bem em inglês é coisa, é humildade, não é? Canta bem em inglês em português. Qual é o seu processo criativo? Ah, meu processo criativo varia a maninga dependendo em que fase da vida eu estou. Ok. Deixe a ver. Houve uma altura que quando nós assinámos para Joe Beck, um dos primeiros artistas, quando digo primeiros estou a falar de uns 10, nós tivemos maninga support, de maninga artistas de fora que estão tipo, eu não conheço nenhum Moçambicano na minha vida, o que é isso de Moçambique? Deixe a ver? Então, esses gajos interessados pela nossa cultura, pelas nossas conversas, interessados no geral, está a ver? Bernard Boy era um deles. Então, sempre que ele ia para a África do Sul, ligava para o nosso manager, George, tipo, manda-lhe os putos para aqui ou dê-lhe os putos para virem para aqui. A malta ia e ficava uns gajos no hotel a gravar, e o que é que? E Bernard não escrevia, tipo Jay-Z, que era um grande ídolo meu. E eu sempre olhei para aquilo que Jay-Z fazia, tipo, unicórnio. Só ele é que pode fazer isso. E olha, eu não estou a falar da forma como se grava agora. Está a ver? De tipo, ela disse que estou matando o game. Ah, ok. Afasta lá um bocadinho aqui. Mas é tanto, Reira, estou a ficar em 100. Gajos batia um take. Exatamente. One take. Não, um, um, um. Então, eu vi aquilo pela primeira vez live com Bernard Boy. Eu vi a minha frente. O Gajos não estava a cantar melodia, era música mesmo. Como ele era um artista, é um artista super melódico, ele fazia a melodia primeiro. Mas, ele não fazia só melodia, fazia melodia com palavras. Ah, ok. A cena mais engraçada disso é o quê? Bernard, Bernard só grava. Tipo, até hoje, eu tenho certeza que, ele tem uns que, mas nem busy assim, mas eu tenho certeza que ele está no estúdio a gravar, mas nem, está já ouvindo? Ele já era muito big naquela altura, só não era a maior artista do mundo, mas era muito big. E ele já sabia quem ele ia ser. Ele sempre dizia, tipo, eu vou ganhar Grammy. Mas não dizia, tipo, eu vou ganhar Grammy. Tipo, motivação. Não, é tipo, eu vou ser maior que eu. Toma coisa de quem? Young Tiger. Eu vou ser maior que esse gajo. E essa história é verdadeira. Young Tiger mesmo. Tipo, Tiger? Não, vocês querem que eu faça música com o Tiger mesmo? Isso daqui a uns anos, Tiger é. Está já ver? Ele sempre teve isso. mais humilde. O gajo não é um gajo, mas nem tipo, é até a cena do artista, não é? Ah, mas o gajo sempre dizia isso. Está já ver? Então eu ouvi aquilo em tempo real. Amazing. E começo a treinar aquela cena a partir daquele momento. Naquela altura, a única música minha que estava fora era da crew. Escrevi no telefone. Dali em diante, eu podia ficar seis horas a ensaiar, matar a minha cabeça, tipo, eu tenho que conseguir gravar pelo menos dezesseis, onde ouvi o beat, pensei sozinho, esses dilemas desse time, né? Eu pensei sozinho, ouvi o beat, estar ali a andar, não pegar nada, fazer a letra, meter a letra. Isso é hello, isso é sleigh, isso é too much, isso é todo young nino, brown EP. Isso é várias músicas que eu fiz naquele time. Poxa. Daquela forma. Foi muito difícil para mim, porque eu estava a estudar, assim, eu fiz tipo um gajo de escola mesmo, de tipo, vida, como é que, estratégias, vou cantar devagar, para ser mais fácil eu conseguir lembrar da letra, depois vou ter umas seis balas que eu meto uma cena rápida, mas assim também não vai parecer que tipo, estou a ser preguiçoso, mas eu estava a fazer tipo um gajo de escola mesmo, Jay-Z, acho que ele nasceu assim, ele não faz esse esforço todo, é mesmo cinco minutos, já estou pronto. Fiz a cena, fiz, usei muitas vezes para impressionar, eu não me esqueço de estar no Coke Studio, no Cânion, estava eu, uma obra da Gui, eu levei uma obra da Guião, Guião para Cânion comigo, para essa viagem, essa experiência, ele estava como o meu agente, George não podia bazar, etc, que era o meu manager na altura, base como o meu bro, e nós estávamos a trabalhar com o artista do Uganda, Fico Famico, para quem não sabe, Coke Studio é tipo uma casa enorme, que é tipo Big Brother, mas em vez de estar ali a discutir, tentar procurar uma namorada, ou o quê, está-se a gravar, tem mil estudos, não mil, mas tem vários estúdios, vários quartos só para escrever, vários quartos, chegas lá, encontras um gajo, toca tianos, então é uma experiência incrível, eu gostava muito que aquele projeto tivesse continuado da forma que era, agora é nuanced, mas claro, eles têm que evoluir, têm que crescer, agora ela sabe o que faz, com certeza, isto não é uma publicidade, então, eu lembro de estar no school, os gajos estão ali a tocar um beat, teu colega, ele estava a tocar o beat, é que o gajo que estudou contigo no território, o gajo está a tocar o beat, um beat, mas nem nice, aí a música, next, next, se for ao YouTube, vão apanhar, Leilize, Fico Famica, next, era essa a música que nós estávamos a fazer, os gajos tocam o beat, um beat agressivo, ele está a fazer ali também, mas não foi, ele não fez o beat, ele estava a captar, quem fez o beat foi um produtor muito big, o gajo que produz Harmonize e Diamond, até hoje, é um dos produtores que está à frente daquele movimento, produz tudo, um gajo amazing, um output type of guy, então o gajo faz a cena, e nós estamos com o OG ali, um gajo que é um grande homem da música em África, e tudo mais, ele está ali, tem que analisar os artistas, estudar, ver, e pronto, dali pode sair um gajo que já assinar e fazer uma imola com o gajo, por acaso, quando saímos dali, aquele gajo estava tipo, nós temos que trabalhar juntos, volta lá para a Mosa, organiza, mas Covid entrou, está já a ver, então, estamos ali, eu começo a fazer aquela cena de Jay-Z, nessa altura eu estou fazendo de propósito, porque eu não fazia aquilo de, eu não ia parar, eu ia para o meu cantilho, fazer a cena sozinho, estou a fazer aquilo, ele está tipo, esse gajo está fazendo aquilo, não está a escrever, o outro gajo está tipo, eu peço uma caneta, peço um papel, está ali, não escreveu, está ali, está saindo, está aí, bater uma água, está a voltar, está aí, para voltar a escrever, é o processo dele, né, eu estou ali, estou a sentar no chão, estou a dramatizar, até matar a boca, para pegar a cabeça, tipo, eu estou ready, eu é que fiz o couro, eu é que fiz o primeiro, entro, faço tudo de uma vez, aqueles gajos saíram, daqueles tudo, acolheram, esse gajo, é o melhor gajo do mundo, é, eu estou a te ver, esse amigo, eu estudei, mas nem essa cena, está aí, mas ao mesmo tempo, era uma cena, que eu conseguia fazer, e usei isso, como o meu, tool, está a ver, então, durante muito tempo, o meu processo criativo, era isso, depois dessa fase, eu fiquei, tipo, eu quero voltar a escrever, eu inspiro-me muito, por coisas do mundo, da sociedade, meus ídolos, também, inspiram Manin, está a ver, eu sou Manin, esponja, de pessoas que me inspiram, eu posso ter um ídolo, neste momento, eu tenho um ídolo, que é mexicano, por exemplo, está a ver, estou a chatear, minha time, estou a entrar no meu carro, estou a ouvir, o que é que se passa hoje, bro, está a ver, então, agora, voltei a escrever, Kendrick Lamar, fez uma entrevista, que está a dizer, bro, eu também não escrevia, como Jay-Z, mas eu descobri, que tipo, quando um gajo escreve, tipo, consigo ser mais deep, então, tipo, eu agora, quero ser mais deep, tem Manin hits, Doomsky, The Crew, Hello, Slay, Too Much, são Manin músicas, deixa eu ser mais deep agora, que é quando já, estamos na nova era, No Fears Mixtape, Floodlis, que é um processo já de, tudo a acontecer ao mesmo tempo, começa a música, posso meter, tipo, fazer aquele processo, meter uma cena e pensar, meter outra cena e pensar, sair, bater uma água, escrever, os outros dois que faltam, para ficar em quatro versos, voltar, meter esses quatro, depois posso fazer um freestyle, metade do verso, é uma mistura mesmo, está a ver? Assim como, posso puxar incentivo, de tipo, por exemplo, nós lá onde fizemos, Suspira, no Floodlis, foi um beat, que o beat não era aquele, era um outro, e, eu mando para um dos nossos produtores, do planeta Retro Bass, amazing, shout out Retro Bass, shout out, mando para ele, digo, eu quero, esta primeira parte, eu quero mudar, eu quero uma cena um bocadinho, mais fly, está a ver? E eu quero que seja, teu beat, porque ele não tinha nenhum beat, naquele projeto Floodlis, porque ele estava super exausto, porque no ano anterior, nós gravamos um álbum, porque ele produziu todo o álbum, e eu disse, é Retro, não, esse álbum, só lá, não dá, seis meses já já gravamos nesse álbum, mas pronto, né, o Retro, manda um dos meus beats favoritos, no álbum, tipo, aquela instrumental, é mesmo super, super crazy, então, ele manda, eu lembro que estou com o Sisi, estamos a ouvir, eu estou no carro, está tipo, essa música aqui, tipo, tinha que estar no álbum, mas eu não estou a ver nada nessa música, está a ver? Tipo, não estou a ver o que eu vou fazer, estamos a misturar o álbum, estamos a tratar cenas de negócio do álbum, negócio de 2024 todo, estamos a tratar mil coisas, minha cabeça já está cheia, eu já gravei, já estou a misturar com o Bobby, está a ver? Então, estou tipo, ah, mais uma música, não estou a ver, acho que na última semana de mistura do álbum, eu estou a chegar no, estou a chegar no estúdio, Mass Records, Shout Out Exo, aquela cena aí, dia de mistura, quem está aí, quem vai hoje, Nicole? Sisi já estava lá, e está ali, está no estúdio, eu tipo, isso, acabo de pito, que eu não estou a conseguir gravar, Sisi está tipo, eu vou começar uma cena, e o processo de Sisi é tipo, Sisi é tipo, fly with it, é easy para ele, é só entrar, sentar, é só dizer a cena, a cena sai bonita, está ali a ver, sai tipo, uma frase interessante, então, ele está ali, não quero ver ninguém, ele deu de moral, imediatamente, aquela letra toda, veio para a minha cabeça, neste caso, não escrevi, está ali a ver, foi a inspiração do momento, veio tudo, logo que ele acabou, eu estou tipo, I'm going in, meti assim, está ali a ver, falando em producer, Lizzy, tem uma cena que eu ganho, agora, sorry, o espaço é longo, não, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, falando em producer, é uma cena que eu ganho, maningo de Lizzy, percebo que, Lizzy traz maningo producer, newcomers do game, eu já ouvi, comecei a notar o, como é que é, fly beats, nos teus beats, quem mais, KC, KC, exatamente, KC on the beat, retro bass, retro bass, há um beat, o último, esse que dá o nome ao, o single, o single do, Flood Lizzy, trouxa ou água benta, água benta, não, mas aquele, aquele é um super produtor, é, isso foi tipo, é, só que tu não conheces o Emblazon, não conhecia, deixa eu te dizer um bocadinho, só que é o Emblazon, é poucas palavras, Emblazon, é o gajo que, produziu, todo o álbum, de D'Aless, o álbum, o maior álbum que D'Aless tem na vida, aquele puto, a ignorância é minha, é, é que produziu, totalmente, como é que se chama aquela música, D'Aless, e Mags, uma música enorme, da África do Sul, ele é que produziu, ele e, co-produzido pelo, Della Vega, que vocês viram a primeira vez, que é esse gajo que está fora do beat, não sabem, é um gênio, aquele cara, que joga conosco, desde que nós somos putos todos, ele é louco, desde que ele é puto, estás a ver, ele faz o que ele quer fazer, se vocês quiserem, disseram, Della Vega, nós queremos uma música, assim, há de fazer o gajo, tipo, ele can do what he wants to do, e o gajo é um super power, é um el puto type of guy, está na ver, é mais um desses, e o outro gajo é o, esse é o Goblin, e o outro gajo é o gajo, eu estava a fugir o nome, o nome desse gajo aqui, o, acho que é Primo, Primo de Case, Primo não, Irmão, Lidas, Gameran, eu que introduzi, fiz o Lidas, se conhecido um bocadinho aqui, no país, no mundo, fui eu, primeira música de Lidas, quem produziu? Minha? A Tag, ah, a Tag, eu estava a fazer esforço, para lembrar desse gajo, por causa da Tag, como é que é essa cena aí, de trazer, Lidas, como é que é essa cena, de trazer producers e tal, eu acho que isso vem, de um lado meu, de ser, durante um bom tempo, nesse processo de ser artista, eu sempre fui o terceiro gajo, no muro, está a ver? Sempre fui, estamos a chegar, iiii, grande Hernani, poxa, que eles tomaram com duas caras, mataste uma neca, ela está sendo, aí, pô, continua, estamos os três ali, iiii, o pô, dynamite, hoje está a ver, ah, se for, até as quatro anos, três, ah, my God, é com o voz, é com o voz, é com o voz, como é que, é, leilou, leilou, ah, leilou, leilou, é, 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 essa é a minha vida, essa é a minha vida, tipo, em quase, podemos dizer, até, sei lá, até eu ficar, que eu fiquei, depois de muito esforço, e muito whatever, está a ver, então eu sempre tive uma simpatia por gás que não são reconhecidos, mas que, pelo menos no círculo, já existe um consenso que, esse gajo é mau, é, então se no círculo já existe um consenso que, esse gajo é mau, epá, é um, falta um lease, talvez, um mestabal, um plutônio, um matue, um sei lá quem, um el puto, outro produtor, também dizer, vamos produzir estas juntos, porque eu já tenho um cliente, xixi, vão dizer, teu nome ali, tua contribuição, teus créditos, tá já a ver, então, só falta um desses, para, como vês, tipo, lida-se, é um desses, é, um, dois, beats, go, um, dois beats, outro, go, é assim, estás a ver, e a tua, Leilis trabalha também na direção criativa, vejo, seus vídeos, tem um toque especial seu, com aquilo que Lilo disse aqui, com uma, com uma, com uma primosidade fora de série, então trabalha também nos, nos seus vídeos, nesse sentido, eu agora, agora, eu sempre tive paixão por vídeos, não sei de onde é que vem essa paixão, na verdade, mas eu gosto de visuais, eu gosto de filmes, gosto de séries, gosto de music, videos, o primeiro vídeo, Homicide, foi o primeiro vídeo, que eu fiz na vida, eu escrevi o vídeo, está a ver, o natural, podia ser ele ter com alguém, dizer ali, levantou de filme mais meu vídeo, está a sua música, pior puto naquele tempo, então, não foi esse o meu processo, o meu processo foi, eu falo, que Zay, eu quero pôr uma boneca, tipo, uma boneca, até acho que hoje em dia, aquele vídeo, tipo, e Lilo, está a fazer o que, está a ver, mas a música é tipo, Homicide, depois uma boneca, que no fim, ela põe um coiso aqui, tipo, um noose, está a ver, Tech, está numa cena, mas nem escura, mas nem tipo, está com a camisola em baixo, no escuro, tipo, eu estou ali numa cena, com uma galafa, o golfe, era uma minha paulada, uma minha ideia, está a ver, como veste, tipo, aquilo foi logo, quando eu voltei da Tuga, The Weeknd, Frank Ocean, Tyler, The Creator, esses gays estavam a me inspirar visualmente, então, entrei nisso, mas depois parei de fazer essa cena, quando conheci George, voltei a ganhar a paixão pela cena, porque George é praticamente um cinematógrafo, está a ver, o Joe Beck, o gays praticamente é isso, ele que escrevia os scripts, ele sempre tinha uma ideia, ele quando, tipo, e eu percebi que isso também era uma forma dele de, acabou sendo uma forma dele de, rapaz, ele lê esse beat, essa música, o gays está ouvindo, George é uma nem de cara, nós testávamos, era tipo, vamos descer, vamos dar uma volta, entrávamos os três no carro, vamos conduzir, a onda do gays, ao ouvir o beat, ele está tipo, bro, aqui eu estou a ver uma cena, de tipo, está a ver, está a gente, é o puto, chega de um Audi, o gays faz uma cena assim, aparece o El puto, depois vai arranjar uma modelo, a modelo vai estar de costas, entrando uma maçã, subindo as escadas, de repente o Liz vai passando a casa, tipo, com um Janete, assim, um charuto, vocês estão a apanhar essa vibe, depois tens Slay, nesse processo, enquanto que nós estamos, tipo, apanhar esse verso, ele está tipo, apanhar esse vídeo, está a ver, então ele tinha tanta paixão, ele estava sempre a curtir vídeos, sempre a analisar e estudar, e eu sou um gays de, orelha aberta, ouvido aberto, sempre, eu quero ouvir, quero captar, depois ir assimilar em casa, então, eu acredito que foi inspiração dele, fazer-me voltar a isso, na altura que eu decido voltar a escrever, scripts de novo, dirigir vídeos, que até cheguei a um nível, tipo, agora quer ter uma cena de produção completa, quem quer fazer um vídeo, pode bater para mim, eu vou fazer o script, vou produzir o vídeo, vou escolher, como faz-se na África do Sul, em muitos dos casos, ainda existem gays que, ligas para a Mazi, ele é que monta a team, mas muita gente que eu filmei lá, era uma empresa de produção, como a film by Edson Chamo, que é a cena que aparece agora nos vídeos, que é, ligas para mim, eu sou a pessoa que escreve o script, organiza tudo do vídeo, chamo o diretor de fotografia, o gás que vai pegar a câmera, este é o melhor gás para essa tua música, os movimentos deles são calmos, e tua música, poderia ter escolhido um outro, porque a música é XYZ, tu como artista, podes só ir para o gás, que está a dar o valor mais barato, mas não das necessariamente a pensar na ciência, e o resultado que o teu vídeo pode te dar, porque pode, na música é chance, existe uma ciência para as cenas serem bem feitas, claro, mas existe uma porcentagem de chance, deve haver no processo, pode não dar certo, pode não dar certo, então acho que foi nesse processo, foi o Joe Beck que deu-me essa paixão, minha team também, eu não sei se, Jay, vocês estão gostando do vídeo, já dirigiram o vídeo ontem, foi o teu primeiro? Foi o teu segundo, Jay? Primeiro foi trouxa, foi o segundo, do que era de um outro artista, não era meu, então era um pouco diferente, meu vídeo, minha team, acho que eles estão um pouco mais, tipo, ansiosos, as cenas têm que correr, um outro artista, estão a ver que eu estou à frente das cenas, acho que talvez estão mais calmos, mas parece-me que minha team também está a gostar desse processo, é uma cena nice, dá-nos rotação, faz-nos, produzimos financeiramente, ainda não temos muitos clientes, mas também não há pressa, não é daquelas que eu vou fazer um marketing agressivo, tipo, vou investir no meu people, em mim, e a arte, é a primeira vez que eu vou deixar, não a primeira vez, mas, quase a primeira vez que não quero fazer nenhum tipo de marketing, só estar a falar aqui sobre isso é um bocadinho estranho, não estou habituado a falar sobre isso, por que não quero? Sabes, nós temos mais nem cenas, temos mais nem cenas que temos que fazer, e não queremos acrescentar mais uma coisa, que eu não quero que a parte de paixão seja ofuscada pelo dinheiro e as oportunidades, que pode vir disso, está já vir? talvez vamos descobrir que somos os melhores da África, nessa cena, e tal tipo, é isso de música, de o que? 99, eventos, delícias, porque todas as semanas temos uma empresa grande, sei lá quem, que está tipo, temos 10 milhões para filmar uma cena, provavelmente atrapalhar, está já vir? Então, eu quero deixar a paixão, editar, esse caminho dos visuais, mas eu amo a cena, amo, até quando sei daqui, estou a escrever um suporte, já a parte da direção de arte, como é que é? Temos aqui, tchico bom, água benta, flor de lixo, como é que surge? Você cria também a direção de arte, como é que é? É uma mistura de coisas, fases diferentes da cadeira, momentos diferentes da cadeira, determinam qual vai ser a direção que eu quero tomar, em termos criativos, por exemplo, estou a ver aí, isso está aparecendo coisa, não é claro? Já vai aparecer. O Tick Boom, por exemplo, isso foi um trabalho coletivo, a estilista, disto foi Afro Twin D, Gio Beck, a label, eu, e finalmente, um dos meus fotógrafos favoritos, que é Celso Zaqueu, ele fez, mas nem que ser nas minhas, mesmo no Fears, ele é que fez, eu vi que já era o Celso, quando eu trabalho com o Celso, não tenho muita direção, estou só tipo, eu quero que o Pippo me veja desta forma, nessa capa, e o processo de Celso é, vamos ouvir o álbum, ouvimos o álbum, isto tem cara de, o Ia, exatamente, esse é o processo de Tick Boom, temos aqui, o processo de Flor de Lixo, Flor de Lixo, foi, já é planeta, everything planeta agora, né, então no Flor de Lixo, eu lembro-me que, sei lá, eu acho que, Cisi, veio uma cabeça só, a cena de tipo, eu quero a luz, não quero cara, quero a flor, uma cena dessas, está a ver? tipo, não quero a cara, quero a flor, uma cena assim, e eu lembro-me que, quando eu mudo de ideia, o Cisi, está tipo, não, vamos fazer isso, vamos manter isso, mas temos que encontrar os gás certos, para fazer, então, escuta muito a time, claramente, não há outra coisa para fazer, para crescer, está a ver? Não há outra coisa para fazer, uma grande missão, Steve Jobs, Gary V, todos esses gás, estão a ouvir a time, podem não vos dizer, talvez, quando estão nas câmeras, estão a ouvir, tipo, madagascos, pugilistas, estão a ouvir, esses são os que mais ouvem, coach, são os que mais ouvem, treinador, são os que mais ouvem, sei lá quem, está a ver? Tipo, pugilistas, mas quando estão na câmera, parece que, tipo, esse gás é um louco, mas ouve, Manin, está a ver? Então, eu no Cisi, ele já tinha me apresentado, um amigo dele, Manin talentoso, dois amigos dele, Manin talentosos, um chamado Ryan, outro chamado Tassisi, eles fazem cenas amazing, no geral, fazem tudo, eu nem gosto de lhes chamar de gráficos, eles são manipuladores de imagem, está a ver? Eles fazem cenas pesadas, então, ele linka-me com eles, e, eu disse, eu quero uma mão a pegar, a flor de lixo, eu quero uma mão a pegar, a flor de lixo, minimalista, se for a descrição, foi tão simples assim, quero duas mãos a pegar, a flor de lixo, quero que seja minimalista, porque este projeto, é um projeto mais, tipo, a emoção, falar, não precisamos de pôr muita coisa, para as pessoas perceberem, vamos lá simplificar, o mais possível, e também uma questão, de branding para frente, tínhamos ideias interessantes, para o branding, temos ideias interessantes, para o branding, que ainda vão ser expostas, depois esteja eu, Água Benta, que estamos no, Cisi é o diretor criativo, do planeta, eu sou, tipo, nesse departamento, eu estou, tipo, ele é diretor criativo, mas eu estou a criar, também ali embaixo, mas é tipo, como é que é, o que é que achas, ele é que tem que, tipo, olhar e dizer, olhar e dizer, está a ver, mas isto aqui, nós estamos, estamos no, estamos no, filmar a Gombeta, e, acho que, Cisi, tira esta foto, de longe, e estamos ali, a mostrar, não esta aqui, esta imagem, esta representação, de longe, tipo, esse puto, e eu, antes de eu ajoelhar, e ele pôr a mão, mas era uma foto, parecidíssima com esta, e quando estamos, já trocamos, estamos ali, sabes como é, processo de filmar vídeo, há muito tempo, montar luz, isto aqui, disse, muito tempo, montar isto e aquilo, e, eu paro, estou a ver fotos, por acaso, e, Dierma está ao meu lado, Dierma está tipo, ih, faltando aquela foto, essa foto, que pesada, então, quando eu vou mostrar o Cisi, ele está tipo, porque nós já tínhamos uma ideia, já tínhamos uma capa, já tínhamos tirado, saímos, fomos fazer fotografia de capa dessa música, acabou não sendo a capa, porque naquele momento, tivemos uma inspiração, a cena do preto e branco, isso foi uma decisão de Cisi, é uma cena dele, Grayscale Cisi, sigam no IG, muita gente ainda está virou a postar, Grayscale Cisi, Grayscale Cisi, o King Cisi, é que está a tirar aquelas fotos, ele que tem aquele olho, e tudo mais, então, montou-se isto, já com a ajuda de todo o time, que estava lá, tipo, faz isso, faz isso, o que, não, pega a mão direita, esquerda, trabalha e a equipe, faz o sonho funcionar, é super crazy, o processo criativo, é super crazy, então, tem uns segredos, vocês têm, uma cena, uma cena que eu queria anotar, é que, acabaste respondendo assim, de uma forma, indireta, é a cena de, você ter conseguido, cantar em inglês, até para pessoas que não entendem inglês, entrarem na vibe, estou a falar disso, porque, minha mãe, sabes que, minha mãe gosta da, When I Wake Up, When I Wake Up, What I Do, Slay, e gosta de uma outra, Think Boom, e, sabe, quando, 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 lançamos aquele episódio, ela não sabia quem era, porque, meu irmão disse, ele é produzido, ele trabalha com, o dono da música, Slay, do God's, então, ela mandou um áudio, no WhatsApp, para dizer, When I Wake Up, não entendi nada, não entendi nada, não entendi nada, eu vou abrir aquele áudio, depois, ela mandou a foto, e eu vou publicá-lo no WhatsApp, como é que chega, está um deep, my diga, é super crazy, minha mãe não entende nada de inglês, nem sabe o que se diz, mas ela canta, quando está feliz, Big shout out a my, Big shout out, muito obrigado, muito obrigado, é super crazy, e, eu sei que o planeta, é uma, é uma organização, uma organização criativa, que, se cada por não estar claro, só para mim, para mim, mas tu também é um gás, que conhece assim, porque eu acho que nunca disse, isso abertamente, não é? Não, tipo, quer uma agência criativa? Nada. Acho que nunca disse, mas é, é exatamente isso que é, eu queria saber deep, o que era, antes de eu, queres responder, a pergunta de inglês primeiro? inglês? A cena de facilitar, de eu aprender a, a cena de eu aprender a comunicar, em inglês, com o people, é o seguinte, eu sempre cantei, sempre não, de unsign para frente, eu lancei uma língua em inglês, estamos a falar de unsign, artistic, intelligent ignorance, commiss, commissor germais, commissor germais, não, isso foi mais tarde, da commissor germais, se tu estás a ouvir, commissor germais, e essas músicas, vais ouvir muito, é com uma confusão, de tipo, ponto final, quando eu volto a Moçambique, eu já tinha montado o estúdio, eu e ele puto, então eu só estava fora, mas o people, same já estava lá, o people já tinha a cultura do estúdio, estava lá e tudo mais, eu só tinha a oportunidade, de estar lá nas férias, que foram poucas naquele tempo, mas quando eu volto, já estou a voltar para a minha casa, meu sítio, estou a ver o que está a acontecer, no joint estava a bater, uma ninguém, era Shebeck, Shebeck, esse tipo de músicas, e não estou a dizer assim, vocês sabem, e não estou a provocar, esses são meus irmãos for life, então, era esse time, havia uma pressão, mas nem grande lá dentro, do estúdio, enorme, de ter um hit, é a primeira vez, que estamos a ver um, amigos a terem um hit, tipo, que é mesmo, nacional, nacional, estamos a ver três vezes, a viajar, nós percebemos já a tensão, que os nossos amigos, tinham no que diz respeito, tipo, esta música, levou-lhe já, se tu xixi, vamos dizer, podia não ser tanta coisa, naquele time, porque todos nós, no geral, em nossa geração, ainda estávamos já a desenvolver, como é que nós vamos fazer negócio, como tal, né, então, naquela altura, havia essa pressão, Blaze, Kamané, JR, DJ Lolo, naquele time, porque eles também estavam cheios de feeling, como um grupo, estavam toda hora no estúdio, toda hora a contribuir, para todos, sem blá, sempre foi isso, ainda no estúdio, contribui a música da outra pessoa, não é isso de, ela quer, vai acabar, estou contigo, até tipo, vamos acabar essa tua música, depois eu vou entrar, obviamente, queremos saber horários, né, mas era assim, então, Blaze, começa a conversar muito, sobre, sobre coisas que, tipo, como comunicar com o People, como ele, sabe, a comunicação, com o People, talvez fizesse isto, talvez fizesse aquilo, é para o People, pode digerir melhor, mas já era em português, porque eu estava, voltaram a cantar em português, estava um pouco confuso, cheguei, apanhei a impressão, disse, já tinha lançado 4 mixtapes, estava confuso, eu disse, deixa eu gravar em português, é daí onde sai a música, eu vou andar, deixar para conduzir a viagem, está a ver, esse era o meu tempo, tempo de pressão e confusão, não saber para onde, se vou para a esquerda ou direita, se vou ficar focado nos transportes, se vou ficar focado na minha empresa de consultoria jurídica, naquele time, então, aprendo essa cena com o Blaze, vou para a África do Sul, conheço o George, e ele é que foi a pessoa que, ele era o maior crítico das minhas músicas, em inglês, ele era o maior crítico, e naquela altura eu não percebia que, ele sempre foi um gama inteligente, mas eu acabava de lhe conhecer, então eu não sabia que, esse cara aqui está a fazer uma cena, que vai me beneficiar, mas de uma forma, tipo sem me dizer, está a ver, de propósito, essa aqui não, essa aqui não, essa aqui não, o people não vai perceber essa cena, fala uma cena, começa, tu não está a inspirar nas músicas, inspira lá, um bar, um bar, outro bar, depois pode meter uns quatro assim, tenta lá essa cena, eu puto esse caixa aqui, liberdade criativa, mas não disse no contrato, eu era um chato no início do Joe Beck, eu era o pior artista para trabalhar com ele naquele time, só que eu nunca fui um gás maninho vocal, então eu reclamava para o meu amigo, e fazia cara feia na label, se eu sou na minha cabeça, é cena de putos, sou maninho mal, cena de putos, quando alguém tenta criticar, algo que eu aprendi a ultrapassar mais tarde, então, nessa altura, ele fazia muito essa crítica, chegou uma altura que ele dizia, o chorus man, qual é a parte que o people pode repetir aqui, aí já começa a combinar, com as coisas que o Blaise conversava comigo, tipo, essa cena pode, tenta lá, mas obviamente que eu já sabia, eu sempre soube fazer música, fazia chorus repetitivo, já tinha músicas que o people gostava, etc, mas estamos a falar das coisas que eu conhecia, consegui reter do que os dois me disseram, para poder já explodir de verdade, não, tipo, gosto das duas músicas, explodir mesmo, está já a ver, então eu captei essa cena, e juntei, e estou tipo, ok, em vez de fazer, girls going crazy, like, oh, he's amazing, the boy is so flying, never touched the pigment, tipo, let's chill, help, vamos abaixar um corte até o tempo do beat, foi o George que disse isso, oh, BPM não era aquilo, não era aquilo, era mais rápida, vamos abaixar um pouco o tempo do beat, Lizzie, yeah, vai lá a cena que, tu vai lá a tua cena, já tens muita informação, usa toda a informação que tens, ok, girls going crazy, like, oh, he's amazing, the boy be so fly, he never touched the pigment, I don't even need to tie my chulaces, I don't even sweat when I'm chasing the paper, mind on the paper, never mind a hater, a repetição, never, never, ever, ever, mind a hater, blaze, é, mas na panela, uma cena ali no meio, algumas cenas no verso, vai repetindo, tá, vai ver, o people vai ter esses momentos que vai, vai ficar preso ali, podem não perceber o inglês, never, ever, 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 mind a hater, look at me now, cause you won't save me later, take a pic now, cause you won't take it, the other day, a homie called, you said he wanna talk, I told the Memphis night, about the money, we can talk, when both me and you are dead, and all up and home, those rappers, y'all, they're rappers, a funny license, truth is your boy, he is a workaholic, I ain't got time, B, I'm so, so sorry, my grandma complains, that I'm never there, but at the same time, I'll be everywhere, when she see me on TV, she call me like Lizzie, I'm proud, but you gotta come see me, tira beat, põe, aquela parte do hook, que as pessoas vão se lembrar, they love it, but first makes the nanny, I say the nanny, they love it, they love it, George, tipo, bro, temos que ter uma cena high pitch, temos que tirar beat, meter um kkk, isso sou eu, a assimilar as cenas que, ouvido aberto, é o que eu disse no início da cena, super, para ver, então, é assim que, resumindo, uma resposta louca, é, é assim, foi assim que o gajo aprendeu a fazer a cena, e depois dali, é para já, isso me, né, tipo, já, já sei, já tenho os tools, já graduei, agora, I'm going, sobre o planeta, o que eu quero saber, eu tenho uma visão vaga sobre o planeta, eu acho que não falaste publicamente, sobre o que poderia ser, eu andei a inventar coisas sobre o planeta, e a minha cabeça, o planeta é uma organização, criativa, uma organização de jovens criativa, só que pode ser mais que isso, o que que tu vê, desde lá, assim, de fora para dentro, para quem está longe, ok, para quem está longe, eu estou a ver uma, uma house, onde, até então, estou a ver visual, que sai de lá, acho que já, visual também estáticos, ou tu só estás a apreciar os visual, tipo, vídeos, fotos também? Fotos, só fotos, eu não vi, fotos, eu não vi, principalmente vídeos, acho que se calhar, por causa de interesse, aí, fotos, algumas, mas isso é muito pouco, tenho que mostrar, tipo, já, nos vídeos, nos vídeos, acho que noto, porque, depois, fica lá no fim, lá no Pé-que-chó, depois, é lá, mas continua, o que mais tu vejo? Então, eu vejo essa cena, eu vejo, se calhar, é por isso que eu digo, que parece uma visão vaga, porque eu vejo, eu vejo a cena nos vídeos, nos videoclips, principalmente, eu vejo lá nos feijos, eu fico, eu fico, eu fico, o que pode ser planeta? é uma agência criativa de artistas e produtora de eventos e visuais, agência criativa de artistas e produtora de eventos e visuais. É isso, então, agência criativa, por exemplo, digamos que esta marca aqui, Roadcaster, estamos com o gajo da road aqui, o gajo batalado, como é que é, o gajo da road, como é que é? A malta está sem ideias, já não sabemos como é que vamos vender o próximo produto, e até o próximo produto, eu não gostei do design, nem estou a ver qual é a publicidade que eu posso fazer, não estou a ver quais são as influências dos artistas que fazem, que combinam com essa cena que eu tenho que fazer, está já a ver? Não estou a ver que tipo de eventos eu posso fazer, de uma forma fly, que combinam com o que eu, com a minha marca, eu não quero meter road, é só uma ofensa para todos nós, nós damos eventos, está vendo, é como eu disse produtora de eventos, mas não posso meter publicidade de road, numa festa que, é uma festa tipo rústica, por exemplo, tipo, nós temos a pauta, tem que ser uma cena tipo, preciso de telas, preciso de radar, então, nós vamos solucionar o teu problema, não interessa se vendes, dogs, tipo, eu tenho uma cena de vender papis, e aí pá, preciso de uma, qual é a forma criativa, nem preciso de dizer forma criativa, é só tipo, qual é o teu problema, nós vamos ver o problema de forma criativa, nossas soluções são criativas, devem ver, nossas soluções são, soluções que vêm, de vários anos de experiência, de trabalho com vários, vários artistas, várias empresas, várias marcas de XYZ, artista pequeno, que não tem power, de repente é um dos maiores daqui, artista do médio, que já, o people já não acredita nele, que está a voltar, e pegar nisso, aplicar para o que for, qualquer pessoa que sinta comigo, sinta com a team, em conversa, aqui não estamos falando de clientes, em conversa, tipo, tem o privilégio, de, ter, people da planeta, que está disponível, de dar essa, consultoria for free, porque, é o que a moto respira, criatividade, o planeta é isso, e claramente, a base do planeta é música, essa que é a base, tudo, o planeta é, o que nos conduz, é por isso que eu descobri, o planeta lá, nos vídeos e tal, agora uma outra cena também, que fui à procura daquele locotipo, eu não sei o que é, não, acho que vou errar na pronúncia da cena, Disco Pain, Disco Pain, que é a cena também, é o grande desse podcast, é o grande do gaga, está falando de coisas, que são importantes, tipo, o people saber, talvez o people está a olhar, só de longe, e não está a mencionar, está a ver, mas Disco Pain, é, é um projeto, que nasceu, quando eu, Sisi, Sisi está comigo, há muitos anos, não é? Muitos, 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 não é? Só que ele, people, people que é próximo a mim, ah, saiba, Sisi, King Sisi, está a ver, eu desço, tipo, eu sou um gajo cool, grama, está com o gajo, boa energia, continua assim, depois de você, já é um gajo que está maninho, já começa a crescer, começa a ficar adulto, Começa, então, fala maninho de Sisi aqui, não sei, desse podcast, acho que ainda vamos falar, mas, mas, não há como falar disso, eu penso em falar dele, está a ver, porque, então, isso acontece, isso acontece, nossa relação cresce, fica um gajo que faz parte da team, people da Sime, toda a gente conhece, everybody knows, está around, há eventos, já ok, ele está ali, canta também, está fazendo cena dele, tem team dele, Dream Inc, está fazendo cena dele, e na Dream Inc, tem um outro moço chamado Yuta Cesar, que é o artista da MES, Yuta, ele era artista da MES, não sei o que, isso é MES, estamos todos, ele estava na MES, naquela altura, tipo, só na MES, a produzir na MES, a gravar na MES, a desenvolver o talento dele, todo o Covid, 20, 21, 22, eu estou, sempre que eu ia para a MES, Yuta está ali, a gravar, a produzir, a mixar, a masterizar, a gravar outras pessoas, a ajudar outras pessoas, a fazerem beats, a fazer featuring, no grind mesmo, eu quero ser um artista, eu quero ser um artista, Yuta Cesar, e eu sempre tive um love, grande pelo Yuta, mesmo antes da MES existir, chamava ele para a minha casa, gravávamos no Stoo, eu, ele, Cizi, ele é o melhor amigo de Cizi, está já a ver? Eles sempre foram muito próximos, então, ele é uma pessoa que também está ali, através de Cizi, e depois eu começo a criar a minha própria relação com ele, quando eu já estou naquela altura, de tipo, o Flá de Lixo já estava quase pronto, a Água Benta já estava pronto, a Água Benta foi o momento que estamos, nós já, nessa altura, junho, vamos dizer, abril, éramos nós três, só, eu, tu e Nicole, então, era eu, Cizi e Nicole, só, mas quando fazemos a Água Benta, estamos, tipo, we ready, agora temos que organizar mesmo, organizar mesmo, já estava a conversar, a planear, quadros, estava a fazer esse exercício, há três anos, já estamos prontos para, por tudo a andar, música, álbuns, eventos, assinar artistas, dar festas, filmar vídeos, fazer consultoria de branding, a empresas, representar, mais de, eu sempre fui, tipo, vou representar só duas, ainda não estamos, representar mais, quatro, tipo, já estou pronto, para isso, a time está pronta, para fazer isso, então, nesse processo, que eu estou, tipo, a organizar isso, Cizi, junta-se ao, Iuta, tipo, vamos gravar, gravam juntos, Cizi, manda para mim, a música, a primeira música, que eles gravaram juntos, eu estou, tipo, Cizi, já tinha um projeto, que ele ia lançar sozinho, eu estou, tipo, Cizi, eu acho que, vocês têm que lançar um projeto, vocês, é isso que tem que acontecer este ano, vocês têm que se juntar, vocês têm que se juntar, então, Cizi, vai, conversa com o homie deles, eles tomam a decisão de como é que eles querem se juntar e tudo mais, Cizi, está tipo, oh, let's do it, let's drop this one, vamos deixar um projeto para mais tarde, coming, não, daqui a um time, então, vamos deixar um projeto para mais tarde, quando eles fazem isso, eles criam uma certa vibe e energia, que nós ainda estamos para introduzir ao mundo, estamos a preparar, estamos a cozinhar bem, essa é Shima, então, ele, Shima mesmo, é uma cozinha bem, essa é Shima, está vendo, então, nesse momento, Cizi e Utah, começam a usar os palavreados de Scopein, em, relacionado à música, naquela altura, está vendo, Scopein, Scopein, tipo, é uma cena, é o mundo deles, está vendo, da mesma forma, quando eu estava a fazer Pookie, era eu só, e Cizi, tipo, Cizi sempre foi planeta, mas, tipo, estava, é o mundo que, veio da minha cabeça, e depois, os acréscimos, das pessoas que estão perto de mim, e são a time, então, eles estavam criando, nesse momento, o mundo deles, e daí, Cizi, tem uma ideia de, ir promover, um evento, que é tipo, lançamento, de, era tipo, anúncios, era lançamento, da High Fashion, ok, lançamento, da High Fashion, foi o primeiro single deles, nós já tínhamos organizado, a cena do tipo, music, etc, e Cizi, está tipo, ó, nossa cena de eventos, era mais concertos, nós demos concertos, estávamos já a dar concertos, eu venho do mundo, de dar concertos, está vendo, então, esse era o nosso foco, está vendo, em termos de eventos, essa parte, já estava praticamente, salvaguardada, em termos de contatos, marcas que já percebem, qual é a nossa vibe, já estávamos a sentar, estávamos a falar, tipo, esse projeto é este, esse projeto é aquele, mas concertos, não tínhamos entrado, na cena de festas, como tal, festa, está a ver, tipo, um, dois, três DJs, criar uma experiência diferente, sempre que conseguires, e, entras lá, ficas, tipo, poxa, eu tive uma condição nice, não se lutou, estava cheio de, meninas, bonitas, mas, shout out, acho que, olha, toda a gente é bonita, toda a gente é bonita, é mais cheio de, muita gente bonita, toda a gente que, interagiu comigo, era um homincipato, não tem homens que estão, assediar pessoas, e coisas desse género, tipo, e se estarem a assediar pessoas, tipo, o squad é o primeiro a estar, tipo, this is not the type of party, you know what I mean? we don't do that, está a ver, tipo, a mata-vespede a mulheres aqui, nós crescemos com mulheres, malta, a nossa team is like, mulheres, estão na nossa life, de verdade, está a ver, então, é tipo, essas coisas não se fazem, e depois, depois desse evento, nós estamos, isso é uma ideia nice, temos que fazer essa cena, vamos dar festas também, vamos aumentar mais uma coisa, Disco Pain, it's a nice name, para levarmos, para formarmos o nosso negócio, eu, Yuta Cesar, King Cisi, Disco Pain, festas, experiência, até, é, estás no, imagina que tu estás num, estás num sítio, que tem maninha que pessoas já gritaram, tipo, parecem estar maninhas estressadas, é o que, isso é a sociedade, casa, é o mundo, é só uma coisa, na segunda, às vezes, está tipo, meu Deus, eu não acredito, tenho mais dez meses de, rotina, e desse, that, pode estar bem na vida, ou mal na vida, estás nesse, estás aí, ou seja, pode ser, pode ser tipo, rico, pode ser um gás, que não está no grind, todos temos essa cena, e de repente, tens uma porta, assim, preta, e roxa, entras nessa porta, escapas, tens um sítio para escavar, o, a grande, o grande momento, de te escapares, é quando entras ali, great, good music, great music, muito bem curado, é assim que se diz, é em português, muito bem, tipo, não tem que ser este, estamos neste sítio, muita preocupação, com esse detalhe, muito foco, na experiência das pessoas, nas pessoas, mola, nós vamos fazer, no processo, nós vamos, nós somos rasslers, já sou o Edu, vamos jogar, podemos perder, mola, dois, três anos, quatro anos, depois daqui a cinco anos, dizer, esse copinho, meu nome é grande, mano, apareceu do nada, aprender mola, quatro anos, já fazer essa cena, mas agora é, a maior cena do mundo, nós percebemos esse processo, então, não vamos, por que correr para a mola, a mola, vai ser consequência, de nós ficamos focados, em o people ter, o seu great escape, em o people ter, o seu momento de escapatória, onde, é no mundo da música, não é meditação, temos esse lado, de meditação também, é outra coisa, é um outro mundo, que eventualmente, vai aparecer, e vai ser introduzido, como uma experiência, não é a cena de barulho, não é a cena de music, não podemos chamar de barulho, tipo, é a nossa vida, então, com o Inéditas, no Disco Pain, apesar de ser, um sítio onde vais ouvir música, e tal, vais sentir uma linha em paz, muito confortável, Disco Pain é isso, é um dos primeiros bebês, que o CZ, apresentou, o squad todo, nós amamos a ideia, e nós estamos, investidos na ideia, eu não sei, quando é que o podcast sai, mas dia 19 de abril, temos uma cena, vai sair antes de dia 19, e aí, bem, shout out, El Patrón, eu amo, o Chronicle Deep, Disco Pain, e aí, isso é muito legal, agora, há uma pergunta, que não sai da minha cabeça, toda hora girar, qual é a cena, os membros da Assembleia, todo o tempo, dizerem que Assembleia, ainda está de volta, está de volta, está de volta, agora, sabemos que nunca vai voltar, não pode dizer, que sabes, que nunca vai voltar, como é que é, nós somos maninbradas, ainda, nós estamos num grupo, tipo, nós agora estamos manin, tipo, o gol era isso, Hu-Tang, então, Blueprint era Hu-Tang, Blueprint era Hu-Tang, e A$AP Mob, era isso, que eu estava, a assistir, e temos que vestir todo o espírito, e o Tang fez, vai só seguir o que o Hu-Tang fez, vamos chegar lá, e foi exatamente, nós fizemos, não inventou-se quase nada, não inventou-se quase nada, só estamos, tipo, ok, temos cérebros, nice goods, cérebros que pensam o suficiente, para sabermos que não estamos na América, que é, tipo, alguém vai nos descobrir, e vamos ficar milionários, não, nós sabemos que não é essa a nossa história, mas, branding é branding, vocês sabem como é que funciona, não há nada novo, por baixo do sol, vamos olhar essa cena, transformar, então, mas nós já éramos amigos antes, jogávamos futebol, quando éramos putos, tipo, sem bladermos, primos, for real, está vendo, a cena dos primos, sim, veio de uma letra minha, de sempre, dos primos, whatever, e acho que Luar foi o primeiro gás, que pegou, começou a usar a maniga essa cena, depois, transforma-se numa cena de, a cena do squad, ok, os primos, já é a cena, está já vendo o nome do primeiro álbum, e o people ficou tipo os primos, esses caras são os primos, é real, nós somos família, e essa pergunta, eu lancei, em jeito de provocação, também para ele, porque eu sei que eles vão se defender, ah, nós somos primos, primos sempre estamos juntos, sempre somos brothers, the movement, vocês criaram um movimento, super incrível, show, quando você faz um flashback, para que eles saiam ali, quase que, isso é amazing, quando você estava na rua, aqui, com o celular, já era sempre lado por aqui, sempre lado por lá, sempre música, vocês lançaram, lançaram uma maniga música, depois tornaram-se êxitos, e é natural que as pessoas queiram que, aquele movimento, esteja cá de volta. Já aconteceu o turnê de, Wu-Tang Reunion? Não, não aconteceu, Wu-Tang? Várias vezes? Não, Wu-Tang, quantas vezes já voltaram e fizeram o turnê, desde que se separaram? parece, parece que é só para o blueprint, a mesma cena, ele pode dizer aqui, a mesma cena, não sei se é, ele pode dizer, não, não pode dizer que, não vamos voltar, porque, estamos a preparar umas coisas, que eu não posso falar aqui no ar. It's Wu-Tang, it's Wu-Tang, right? Voltaram, fizeram, fizeram álbuns a seguir, não venderam álbuns, são milhões de dólares, não, não, porque era um só, tá de ver, então, só não vou dizer aqui, porque eu sei que o Biba já está cansado, vamos voltar este ano, o Biba já está cansado, e nós já crescemos, no início, era mais uma cena nossa, de não querer perder nossos fãs, está tipo, não, vamos segurar os fãs dessa forma, mas nós já crescemos, já percebemos, tipo, e ó, a cena que a malta fez, é uma cena sólida, está já a ver, está aqui de verdade, então os fãs estão ali, nós, o que, o nosso foco tem que ser, não decepcionar a eles, quando voltarmos, já vai ser o que eu digo, mas nem, tipo, bro, basta começar a sair barrigas, tu, lá vai acontecer, realmente, não é para, vossas e vossos fãs, que estavam, tipo, não, aquele gajo ali me inspirava, no shape, ele voltava, só com uma barriga, de qualquer maneira, tipo, tem que ser fly, tem que ser evolução, os nossos fãs, daquele tempo, tem que olhar para nós, dizer, fogo, eu quero ser assim, com essa idade também, da mesma forma, que quando éramos putos todos, também, queria ser como os gajos, os gajos são bons, tem que ser bem feito, temos que levar, nós somos artistas big, agora, bro, de metal, de metal, aquele vídeo de metal, they love me, you understand me, like, Lizzy, Lizzy já vem com planilha, quando chegar à altura, já da ver, nine-nines, grandes, do lado de Blaise, já tem Cleiton, Gita Miri, Gita Manin, tipo, sempre lá dos primos, agora, é, os primos, mas, não temos como até, executar a cena toda, por completo, sem os, sobrinhos, está a ver, então, é um projeto enorme, é um projeto, que nós estamos, tipo, essa cena é um, é cara, se tiveram numa cena, dei moço, não há mola, façam lá pelo love, yeah, podemos fazer pelo love, mas, pelo menos, metade da mola, que a malta quer, tem que estar na mesa, está a ver, então, é muito trabalho, então, um dia. All right, e falando em moze, em moze, não há mola por aí, se tivesse algum poder de decisão, qual seria a primeira coisa, que mudaria na cultura moçambicana? Cultura moçambicana, o que é que eu havia de querer mudar na cultura moçambicana? Claro, se houver. Yeah, tipo, nós temos cultura, só não temos indústria, estás a ver? Ok. Yeah, temos cultura, só não temos indústria moçambicana, ou seja, tipo, aquelas estruturas todas, todas prontas, tipo, quando estás numa fábrica, aquelas fábricas que, fábrica de whatever, leva, que metes um certo produto numa máquina, depois, clã, clã, de repente sai o pacote pronto, já, estás a ver? Não temos isso, mas nós temos, tipo, uma mini identidade a ser formada, tipo, as coisas estão a acontecer, nossa indústria é bebê ainda, nossa cultura jovem é bebê ainda, pior, porque nós tivemos aquela interrupção do panza, aquilo foi uma interrupção, nós estaríamos já, muito mais longe, mas nem sei o que aconteceu exatamente, estás a ver? Vocês nos podcasts, eu estou à espera. Rappers mataram panza, mano, naquele time ali, se rap não teve, rap só teve power, no time de Semblad, depois de G Pro, só foi o time de Semblad. Gários que saiam do rap, para fazer panza, como eram castigados em comboios. Sim, é verdade, mas nós não tínhamos power, ninguém estava a ouvir aquela cena, bro. Nós ouvimos, exato, nós, mas o mundo não estava a ouvir aquilo, o mundo está demais, o mundo ainda está demais, let's go, é verdade? Então, nós é que estávamos a ouvir. Mas eu acho que foi uma das cenas que influenciou, há muito sadusismo, no people que falam comigo aqui nesse podcast, especialmente os mais velhos, quando falam de panza, como uma cena que poderia ser, eu até fazia a pergunta, a pergunta era, será que o panza, será o ritmo que poderia nos elevar ali em fronteira? As pessoas, poxa, mano, o que aconteceu com panza é uma cena. Isso é uma outra conversa, vem com uma linha de teorias, cada um com a sua teoria, se é mesmo panza, que poderia nos levar lá, tipo, aquele panza específico, o panza pode ser desenvolvido agora. eu acho que, tipo, tinha uma grande chance, porque era um squad evoluído, de gás que estavam a se divertir imenso, eu era uma linha puto naquele time, mas eu ouvia histórias de uma bitkeeper, a dizer, tipo, esse cara gravava no bitkeeper, gravava no Anstar, gravava nos sitios, tipo, tipo, esse cara aqui, a Adilis chegou aqui, aquela música, ele só chegou, entrou no studio, numa vibe, estava com uma menina, só chegou e disse, foto! Eu estou ouvindo esse puto, tipo, a Adilis não escreve, também não escrevia, fazia essa cena só de freestyle, era uma cena de vibe, eles estavam se divertindo demais, está a ver? Depois Bang, rest in peace, grande cérebro, hoje eu estava com um gajo de manhaca, disse que, tipo, existem uns cérebros que são, tipo, cérebro AI, Bang é um desses, gajo, cérebro AI, o gajo mesmo conseguia sempre ver uma cena, para onde pode se levar até o limite, executar, está a ver? Independentemente de qualquer coisa, então o gajo teve, sabe, os gajos tiveram esse apoio, mas depois eu sinto que faltou, faltou eu, Edson, ou eu, Leilou, dizer, deixa eu também, e fazer panza, então, por que que faltou isso? Isso já, na minha ótica, e eu amo todos os gajos de coisas, somos odis, todos, somos odis, temos uma relação nessa com todos, um dos mojos, bros de ervas, ele é o gajo que está, tenta levar a cena de panza para frente, agora, tipo, nós todos estávamos naquele estúdio, tipo, mas nem se pode fazer uma cena assim, tipo, é o, nós, é o um primo também de ervas, está a ver, é um primo, e um primo mandei especial para a malta também, então estávamos ali todos também vestidos, tipo, se fizéssemos assim, talvez a cena ia para longe, está a ver, nós estávamos ali a tentar a cena, mas, eu percebo, eu acho que, tipo, não, não foi atraente o suficiente para todos os putos quererem fazer, está a ver, nós queremos dançar a cena, mas não queremos fazer como tal, está a ver, há alguém, eu estava com um senhor, neste fim de semana, que disse, tipo, sabes, eu acho que panza teria tido aquele boost, se tivesse aparecido alguém, com uma voz manenga bonita, tipo, um Burner Boy, a cantar naqueles beats, depois ele começou a fazer uma lista, tipo, velha todos que eles estavam a fazer panza, eram rappers, que estavam a fazer panza, na verdade, é por isso que estou a ver, essa cena de, era, all those guys used to rap, Adil, Jan Starr, D, como se chama, D, The Age, tipo, era esse people, e vê lá a lista, como acaba logo, tipo, todos os outros pessoas, eu estou a falar dos maiores, Zicos, Daniel G, duas depois, Estaca Zero, Mr. Kuker, Leira, nem chegou a 10, sabes, Mr. Kuker, mais tarde, muito mais tarde, Mr. Kuker, jogava bastante comigo na culpa, não estava, ele estava, estava aqui, está a ver, depois, um tempinho depois, ele apareceu, e segurou, assim, até a ver, segurou o panza, o gás, mas, aquele Burner Boy, não veio, aquele Wes Kidd, não veio, aquele Davido, que vem com investimento, e talento, não veio, está a ver, há algumas ceninhas, que não vieram, que eu sinto, que se tivessem aparecido, teria ficado, cool enough, para Lizy, voltar, para Lizy, voltar, do UK, e dizer, estou a ir fazer panza, não estou a ir fazer hip hop, estou a ir fazer panza, porque, essa cena nossa, jovem, que se faz agora, então, um dia, pode chegar lá, eu tenho certeza, que Matadilhos, Kuka, são gás que pensam, estavam com certeza, que tal, se matam a fazer isto, se matam a fazer aquilo, podemos, que que que, estava em 2024, poder, eles estão a fazer um plano, eu tenho certeza disso, mas, na minha ótica, tipo, é isso, eu sinto que, foi isso que aconteceu, houve muita gente, teve opções, por vários motivos diferentes, novos, aqueles, super-stalkers, já tinhas condições, tipo, sabes como é que é, a panza é uma cena, que dói para nós, jovens, conversar sobre panza, sabe? é, 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 muita gente, Helio Beats agora, é, temos Helio Beats agora, só que, o problema, é o que falou, a cena, se calhar, não seja, não tenha sido, tão cativante, assim, para hoje, termos só Helio Beats, um pouco, um pouco não, Mr. Kuka também, ser contado com, 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 com os títulos, as pessoas que fazem panza, quando tem que ser um, todo o país, é, nós tínhamos que ser de minoria, tipo, ah, esses caras do hip hop, sabe, que é que ser isso, mas, sei lá, men, dói essa saída para nós, jovens moçambicanos, porque, tu sabes que, pode não ter sido, qual foi a expressão que usaste? Pode não ter sido, cativante, não, 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 por causa disso, eu estava a dizer, mas, em termos da malta, teve, tipo, aquelas músicas, animavam, maninha, era uma super vibe, tipo, não, cativante para dançar, animava aquela cena, maninha, estás a ver? Alguma cena aconteceu, epa, eu vou deixar, eu não sou do panza, então, não posso, tipo, falar maninha, big shout out para todo o gajo que faz panza, nós estamos à espera de ver algo a crescer, dentro disso, e quando a cena estiver em um certo nível, e nós tivermos, tipo, eu quero fazer panza agora, não fiquem chateados connosco, tipo, agora que as cenas estão nais, bro, esse é o ciclo da life, bro, maninha, se fosse para dar um, 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 um nome a esse episódio, qual é que daria, um título, um título, hoje tudo, conversamos aqui, que episódio, que nome é que eu daria, eu acho que eu daria, tipo, like, inside the vault, tipo, como é que um gajo pode dizer, tipo, tipo, dentro do, não, cofre, porque o cofre tem uma direção, tem um, tem uma relação com o dinheiro, né, mas dentro de um sítio que estava trancado, ah, ok, e tinha poeira, e fez-se muito esforço para abrir, ele ficou assim, ah, a finale, ok, yeah, um vault, o baú, tipo, mais um baú, com uma de sete, trancado a sete chaves, ok, baú trancado a sete chaves, yeah, tá certo, a minha tia me ouviu aqui, há de ver um baú, baú trancado a sete chaves, e tamo nele, Lizzy, foi um grande prazer falar com você, durante uma hora, qualquer coisa aí, pra mim, poderia ter sido mais, com câmeras e essas cenas aqui, tem uma certa limitação, que eu não consigo controlar, mas foi uma cena, maninho, nice, thank you, thank you, a Célia quando me disse, ele disse quarta-feira, quarta-feira, Lizzy, quarta-feira, não há de dizer quinta, depois sexta, depois sábado, infelizmente não disse, estamos aqui juntos, and thank you, foi uma conversa super awesome, e espero que o people de lá de casa, tenha aproveitado, os insights que deixou aqui, é, eu também, e conforme eu disse lá no início, na nossa conversa, cada conversa sua, na aparição, TV é um grande aprendizado, não esqueço-me de destacar, aquele podcast, de Alan Shane, Alan como é que é man, até hoje, já estou aqui, Alan, foi uma grande, foi um daqueles podcasts, que eu escutei sem esforço, e do início eu fui, talvez dois gajos parados, estão a conversar, acho que temos que fazer mais, daquele tipo, tipo em casa, desconfraído, camisa, pedra, da cozinha, grande, Lizzy, pode falar com o people lá de casa, pode despedir, do people lá de casa, pessoal, união faz a força, acorda cedo para trabalhar, amem o próximo toda hora, e não estou a falar de amem o próximo em termos bíblicos, amem o próximo, porque amem o próximo, já vê, tipo, se estás ouvindo de Moçambique, se estás ouvindo de Angola, se estás ouvindo talvez de alguns guetes, de alguns sítios, Portugal, etc, tipo, people que está um pouco atento à Malta, tipo, é, maninho, importante, ter essa sensibilidade para o próximo, para o próximo, estás a ver? Porque, como estamos num sítio pobre, que até, epa, vejo os overs, de repente vejo o Lambo, tipo, já, é possível, chegares até, chegares ali, mas, postarmos onde estamos, love, união, perceber pessoas, assim, é, esse meu brother aqui, o gajo está a dormir, maninho, não está a ter uma cena, deixa que ir aqui, mandar embora logo, que é, para, tipo, ter um bocadinho, ser um bocadinho, tipo, incompreensível, mas, obviamente, cada um vai correr, só a cena como vai correr, mas, tipo, eu falo no geral, não necessariamente, no que diz respeito a job, etc, estás a ver? É, maninho, portanto, nós sempre temos paciência, estás a ver? Estamos numa fase, maninho, difícil do mundo, no geral, a maninho quer, todo mundo, tipo, entras na internet, só estás, tipo, já nem quer estar na net, às vezes, na net, até só posso ver, tipo, outras cenas de entretenimento, e acabou, tipo, porque sempre que eu quero ver, uma cena um bocadinho mais, tipo, o que está acontecendo no mundo, fica assustado com o mundo, então, o que nos resta é, em vez de sermos caranguejos, puxarmos, puxarmos, um ao outro, só podemos ser, tipo, fazer aquela cena de, imagens da net, de um gás que subiu, outro está a subir, outro está a subir, e depois, fazemos a escada para o futuro melhor, estás a ver? O todo futuro melhor, que está a falar disso, nós somos crianças, então, vamos fazer essas cenas jovens, e planeta, está para tomar conta de tudo, nas nossas cabeças, já tomou, graças a Deus, que o planeta é mesmo um mundo, e todo mundo está convidado. Thank you, thank you, palavras melhores, não estariam comigo, a missão merece a dizer, sigam os nossos canais, sigam o nosso YouTube, Spotify, Twitter, estamos Twitter, por assim, Twitter, and Twitter and stuff, e TikTok, sigam tudo, sigam tudo, e essa foi mais uma conversa, não tem o Vinílio Podcast, e até mais um episódio. e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti